Estamos aqui já na saída de Leten, primeira cidade aqui na fronteira do Brasil com a Guiana, em Roraima. Então aqui já no que os carros entram eles já fazem a mão inglesa, eles invertem as posições de carro. Então Leten é aqui, é uma cidade na Guiana que está se tornando de comércio, então tem as indústrias, as lojas que vendem produtos, a maioria é importado, com preços mais baratos que no Brasil. Então as pessoas vêm para comprar roupa e aqui é a ponte, tem um rio ali que divide a ponte molhada, divide o Brasil com a Guiana inglesa. Então já vou ali fazer novas tomadas, novas fotos. Então é isso, estamos na Guiana inglesa, plena floresta amazônica, fronteira de Bonfim, Roraima com Leten. Aqui na Guiana, fico por aqui, até a próxima. Ali é a migração.